Miller apresenta Novo Forno Elétrico Questo. Beleza para sua cozinha, eficiência para suas receitas. Com o Questo, fica fácil assar, gratinar e preparar pratos com toda a agilidade que você precisa. E toda essa eficiência é somada a um design moderno e curvas marcantes. Além disso, o Questo tem duplo vidro na porta e isolamento térmico, que retém o calor no interior do forno. É mais economia de energia e segurança para sua família. O Questo tem interior esmaltado, que facilita na hora da limpeza. É menos trabalho e mais tempo para você. Já o grill interno doura e gratina seus assados. Os seus pratos ficam mais bonitos e com aquele sabor que surpreende. São 44 litros de capacidade e 3 alturas de grade. É perfeito para grandes assados, como pizzas, tortas e frangos. Com um forno tão eficiente assim, você tem motivos de sobra para surpreender na cozinha. Forno elétrico Questo. Disponível nas versões branco e estilo. Você merece!